Eu moro no bairro Cardoso e eu acho que essas bases imóveis da Polícia Militar têm ajudado muito nos nossos bairros. A gente pode andar tranquilo, pode andar de skate, pode vir para a academia, pode vir para a feira que está tudo bem. Oi, meu nome é Rafaela, moro no bairro Milionários e estou achando muito bom essa base de segurança agora. Onde podemos ir e vir, tendo mais segurança e mais tranquilidade. Eu acredito que essa viatura seja muito importante porque é da segurança para as pessoas transitarem aqui, que é um local bem perigoso até pouco tempo, e também diminui o risco de acidentes com os carros, porque o povo que passa aqui é muito imprudente na hora de dirigir. Meu nome é Darlan, sou morador aqui do região do Barreiro. Estou achando muito bom as bases da PM aqui na nossa região, em BH. Acho super importante as bases policiais para que a gente possa ir para a faculdade e trabalhar mais tranquilo. O meu nome é Ilva, sou moradora aqui do Barreiro de Cima, do bairro Flávio Marques Lisboa, e eu estou muito feliz com a base que está sendo estacionada aqui. E ajudou bastante o pessoal aqui do nosso bairro. Porque está ajudando a nossa população, está nos livrando dos perigos, dos ataques, e eu estou muito feliz. Música Música Música